e todas as anarquistas são verdadeiras aristocratas. Tem várias passagens expostas, como você bem falou, do Nietzsche demonizando completamente o anarquismo, como um tipo de enfraquecimento e etc., mas ela faz essa utilização. Eu acho que ela faz essa livre utilização dele. Mas eu acho que realmente é intrigante, tudo realmente teria que pensar, de fato é um tema a ser pensado, o que ela quis dizer com isso. Mas eu acredito que o texto que ela fala sobre a Mary Wollstonecraft é uma resposta do que ela quer dizer com esse aristocrata da alma. Eu acho que é aquele que não está subordinado à conservação, é aquele que se lança, como diz o Zaratustra, aquela coisa, o ser humano morre a tempo, é o que ensina o Zaratustra, o objetivo é ser uma meta, não um fim. Então, eu acho que é isso. Se você vai lutar pela liberdade, pelo amor livre, ainda mais... Hoje em dia já é assim, contra a propriedade privada, que é uma pauta que saiu completamente da esquerda. Então, eu acho que você está pronto para esse autossacrifício, essa vida em nome de algo que lhe ultrapassa. Ainda que a direção dada por Nietzsche seja dessa aristocracia, mas talvez no seu tempo ela visse isso, que a mediocridade do homem do seu tempo era tão profunda que aqueles que ela chama de arautos, de um futuro. Eu só acho que ela acreditava que essa talvez fosse uma tendência do ser humano em geral. E que haveria uma deturpação ali. Eu posso dar meus dois dedos de delírio? Posso delirar aqui um pouco? Claro. Tchau, tchau.